Phil Spencer na BGS, novo pôster de The Last of Us, quadrinho e colecionáveis de Overwatch e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Se lembram que a Atari estava para lançar um novo console? Pois bem, por mais que seja um grande mistério sobre o que é, agora vou revelar alguns detalhes sobre a ideia do aparelho. O objetivo seria ter uma máquina nostálgica com capacidade de rodar jogos de PC, incluindo os que o usuário já possui, além de fazer streaming, ter aplicativos e algumas outras cossitas más. O console terá Linux como seu sistema operacional, sendo mais voltado para títulos indies, porém poderá rodar jogos de um computador mediano atual, porém sem jogos muito pesados que não irão rodar. Tichu's Fancer, o Big Boss da Xbox, anunciou em seu Twitter que irá comparecer no Brasil Game Show 2017, e também para o Xbox FanFest, que é um evento à parte reunindo os fãs do Xzinho Verde para jogar os principais lançamentos do ano. O Xbox FanFest ainda não tem muitas informações, mas caso siga o mesmo modelo da versão norte-americana, poderá haver campeonatos de jogos ainda não lançados. A Brasil Game Show acontece de 11 de outubro até 14 de outubro. E então, quem vai lá, hein? Novembro está chegando, e com ele, Star Wars Battlefront 2 também. O vídeo contém uma prévia dos soldados, o novo hall de heróis e combates com naves no espaço, que até então não existiam no primeiro título. Inclusive, a icônica Millennium Falcon faz sua aparição no vídeo. Fica a dica para os fãs da saga, que Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Need for Speed em breve será lançado, e para preparar o impacto, a EA revelou um vídeo novinho, apresentando o mundo a ser explorado dentro do game de corrida. Com partes no deserto, cidade, além de grupos a serem enfrentados, o jogo conta com uma mecânica de restauração de carros, que não podem ser adquiridas, mas sim encontradas pelo mapa. Corre para conferir. Need for Speed Payback lança em 10 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Para quem está ansioso para chutar umas bundas nazistas, retrofuturistas no melhor estilo do Captain Rogers, Wolfenstein 2 The New Colossus lançou um novo vídeo com mais de 20 minutos de gameplay, mostrando partes de New Orleans com centenas de nazistas sendo dizimados por BJ daquela maneira brutal e frenética que já conhecemos. Fica a dica para os fãs de história da Segunda Guerra, que não aconteceu. Wolfenstein 2 The New Colossus está previsto para 27 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Terra-média e suas facções infinitas e mais um trailer revelado. E dessa vez, trata-se da tribo dos Senhores da Guerra, que se importam apenas com a glória das batalhas e lutar que é o seu maior forte. Terra-média e as Sombras da Guerra lança em 10 de outubro para o Xbox One, PC e Playstation 4 e ainda não lançou a tribo dos Cowboys Orcs Alienígenas. A gente fica de olho até o dia que isso acontecer. Fãs de The Last of Us 2 devem saber que um dia muito importante está chegando. Dia 26 de setembro é o dia que marca o dia de surto de zumbis do universo de The Last of Us, com a Naughty Dog comemorando essa data com um novo pôster da série. Obviamente, este ano não foi diferente. O pôster da segunda parte da trama de Ellie e Joel mostra o caos na floresta e o braço de Joel empunhando o martelo. E além do cartaz, os fãs também poderão receber um tema dinâmico gratuito do título para o Playstation 4. The Last of Us Part 2 lançará para o Playstation 4 e infelizmente ainda não tem data de lançamento. Fãs de Overwatch de coisinhas fofinhas já preparem seus corações e carteiras, que a Blizzard revelou as novas figuras da linha Cute But Deathly. As novas figuras fazem parte da série de caixas que contém unidades aleatórias, então com certeza completar a coleção vai ser bem chatinho. As novas figuras colecionáveis Cute But Deathly de Overwatch tem previsão de lançamento para 10 de outubro. E aliás, se lembram que estava para sair uma HQ protagonizada pela Zarya? Pois é, aparentemente vai continuar de onde o curta infiltração com a sombra parou. A sinopse conta que Zarya se alia a um hacker ómnico para ir atrás de sombra por ordem de Katia Voskaya. E o melhor de tudo, lança hoje, se já não tiver lançado no momento que este vídeo for para o ar, né? Então fique esperto que logo mais saberemos muito mais informações sobre a nossa querida Zarya. Meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar os links na descrição deste vídeo, beleza? Clique no sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo do canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri